A B Ό kinda do ano Não é tão bom, não é tão bom Eu vou te dar um pouquinho, eu vou te dar um pouquinho. Eu vou te dar um pouquinho, eu vou te dar um pouquinho. Eu vou te dar um pouquinho, eu vou te dar um pouquinho. Eu vou te dar um pouquinho, eu vou te dar um pouquinho.